Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu trouxe os meus livros favoritos, assim, do conforto. E se me perguntando, a Karu, o que são livros do conforto? São livros que você sempre volta, seja depois de um livro muito denso, seja pra curar você de uma ressaca literária. No meu caso, são livros que dão um quentinho no meu coração, que não importa a época que eu vou estar vivendo da minha vida, eu sempre vou pegar eles pra ler. Depois de montar essa minha lista, eu percebi que eu sou cadela de YA, românticozinho, pra esse tipo de leitura, sabe? São livros que me dão um quentinho no coração, que eu sempre acabo voltando e que me fazem engatar numa outra leitura e que me tiram da ressaca. Assim, 100% certeza. Pelo menos comigo funcionam, agora com outras pessoas podem não funcionar, porque somos pessoas individuais. Então, eu separei alguns livros e o primeiro deles é No Limite da Atração, da Katie McGarry. Esse livro, ele é muito antigo, eu li ele em 2013, mas eu lembro de sempre voltar pra ele, sabe? Depois que eu terminava algum livro mais denso, eu sempre vinha pra ele, porque ele é um enemies to lovers, mais ou menos, e tem um casal complicadinho. Ele libera um pouco o New Adult, sabe? Mas não muito. Mas esse livro, ele não tem nada demais, pra ser bem honesta, mas ele sempre me dá uma sensação, assim, de paz depois. Eu não sei explicar, mas é um sentimento único. E eu recomendo, porque não é muitas as pessoas que conhecem a respeito desse livro. Então, fica a dica se você quer um livro YA com uma perninha no New Adult, um casal meio... Não vou dizer problemático, porque cada um deles tem os problemas de cada um. Então, a gente tem sim uma história um pouco mais densa dentro dos personagens, mas ele é muito bem desenvolvido. Pelo menos, eu lembro de amar. Eu não peguei ele pra reler ainda, inclusive eu vou fazer isso agora em dezembro, preciso. E eu gosto muito dele. Segundo livro, eu li recentemente. Se bobi, acho que já tem até resenha no canal. Se tiver, vai estar aqui em cima nos cards. Que é Como Sobreviver à Realiza, da Rachel Hawkins. Gente, esse livro me tem. Esse livro, ele... Olha... Eu olho pra Rachel Hawkins e eu falo, olha, toma todo o meu dinheiro, sabe? Porque essa mulher escreveu essa obra em forma de sessão da tarde, só que em forma de livro. Eu não sei explicar, mas esse livro me deu um quentinho no meu coração. Ele me deu um empurrãozinho pra outras leituras. E eu sei que eu sempre vou voltar pra ele quando eu estiver meio tristinha, quando eu estiver depressiva, quando eu estiver com uma bad, ou me sentindo feia, ou me sentindo inútil. E, né, sabemos dos dias ruins de cada um. Então, esse livro, eu acho que ele vai me ajudar a superar esses momentos mais tristinhos. Porque foi o que eu senti depois da primeira vez que eu li. E é perfeito, e é fofo, e é um chuchuzinho de livro. Próximo livro, eu já mencionei ele aqui antes. Então, se vocês já me conhecem há um tempo, você já vai saber do que eu tô falando. Que é Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado, da Beth Fantaski. Gente, esse livro, ele não é nada demais também. Ele é uma história, assim, é uma fantasiazinha meio YA. E é muito gostosinho esse livro. Eu amo esse livro. Ele, assim, ele é infantilzinho. Eu não vou dizer infantil. Ele é um YA. Ele é um YA e envolve vampiro. E ela é vinho, e é engraçadinho, e é fofo. E eu fico toda agoniada, porque... Ele é muito fofo. Conta a história da Jess, ou Jessica. E ela... Não sabia, mas ela é filha de um clã de vampiros muito importante. E ela tá prometida a esse moço vampiro, desde o nascimento dela. Porque os pais dela foram mortos. E ela foi adotada por esse casal que já conhecia os pais dela. Enfim. E aí, ela tá prometida pra esse rapaz. Esse moço vampiro chamado Lúcius. Só que aí, a coisa começa a acontecer. Que, tipo assim, o Lúcius, ele vai até a família dela pra conversar. Porque chegou a idade deles já desposarem. Eu não sei se essa palavra é certa, mas... Gente, esse livro, ele é tudo. Porque a gente percebe... A gente não vê a menina sendo inserida no universo do vampiro. A gente vê o contrário. A gente vê o vampiro sendo inserido na realidade da garota. E assim é perfeito. É fofo. É um chuchu. E tem outro livro, que é uma duologia. E tem um conto também. Então... Esse livro também trata bastante questões de autoestima, questões de amor próprio, de aceitação, de... Ai, gente, esse livro é muito bom. Essa autora fez um ótimo trabalho nesse livro. E eu sempre vou voltar pra ele. Ele é um dos que eu mais voltei até hoje pra ler depois de algum livro pesado ou alguma depriminha. Enfim. Tudo pra mim. O penúltimo livro, que inclusive eu vou estar lendo ele agora em dezembro, porque virou uma tradição, é Deixe a Neve Cair, do John Green, da Maureen Johnson e da Lauren Miracle. Ele virou filme pela Netflix. O filme ficou perfeito. Eu achei que ele não foi assim 100% fiel ao livro, porque isso nem tem como. Mas ele ficou muito bom junto com o livro. E todo final de ano eu leio esse livro, então... Já tá aí um spoiler da minha tibiar de dezembro. E ele também me dá o quentinho no coração. Então, ele me deixa leve depois de ler, sabe? E às vezes a gente precisa disso. A gente lê tanto Trono de Vidro, Instrumentos Mortais, Uma Chama Entre as Cinzas. Coisas tão pesadas o tempo todo que quando a gente lê... A gente pega um livro desse, a gente percebe o sopro. O alívio, sabe? De ler alguma coisa mais levinha, de... Enfim. E é muito bom esse livro, é muito fofo. E são contos e são coisas fofinhas. A única coisa que eu não gosto dessa edição é porque a folha é branca. Ela é branca, branca. Quase, sei lá. Então... Mas não tem problema. Não tem problema porque a história é muito fofa e o filme ficou muito fofo também. E eu vou ter a honra de ler esse livro de novo esse ano e assistir o filme. Então eu tô muito empolgada. Inclusive eu tô pensando até em fazer uma lista de filme de Natal pra assistir e compartilhar aqui com vocês. O que vocês acham? E por último, eu não trouxe só um livro. Eu trouxe uma autora. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que tudo que essa mulher escrever eu vou ler. E não, não estou falando de Victoria Schwab, que também é uma autora que eu também faço isso. Mas é o quê? Stephanie Perkins. Essa mulher... Minha nossa senhora, essa mulher faz tudo nesses livros. Que é Anny, o Beijo Francês, Lola e Garota Caso ao Lado e Aila e o Final Feliz. Questão é... Esses livros também, indicando já, eles são muito bons pra quem tá começando a ler em inglês. Porque eles são YA, eles são bem tranquilinhos de entender. E eu amo os três. Ponto final. São três histórias diferentes, mas são perfeitas. E... Ai, gente, olha, eu não tenho estruturas pra esse tipo de história. Porque é fato que eu sempre vou voltar. Principalmente pra Anny, o Beijo Francês, que eu acho que é o meu favorito. Eu sempre vou acabar voltando pra esses livros. Independente do estágio da minha vida, da fase da minha vida que eu tô. Eu sempre vou voltar, porque eles são... São muito importantes pra mim, sabe? Eu... Sério, eu fico até emocionada. Porque, realmente, esses livros me ajudaram numa fase em que eu tava aceitando questões minhas. Que eu tava aceitando a minha aparência. Que eu já tive muito problema de autoestima. Então, esse livro... Esses livros me davam uma... Uma lufada de ar, sabe? Eu davam uma respiração a mais. Eu não sei explicar, mas... Eu me senti muito acolhida dentro desse livro. Eu não sei como que isso é possível, mas... Sério, esses livros aqui, eles são tudo pra mim. Então, eu fiz questão de ter essas edições fofíssimas. É... São paperbacks mesmo, mas... São uns paperbacks bem bons. Enfim... Se você não deu uma chance pra Stephanie Perkins, começa com Anne B. de francês, depois Lola e depois Ayla. Porque pode ter spoiler das outras histórias se você pegar em ordem... Em outra ordem. Enfim... Stephanie Perkins, Dona da Minha Vida. Tudo que essa mulher escreveu, eu vou ler. Isso é fato. E esses aqui são os meus livrinhos dela do conforto. É... Porque eles sempre me dão um quentinho no coração. E me fazem... Acreditar no amor de novo. É... E é isso, né? Eu não vou ficar me expondo aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E comenta com quais são os seus livros do conforto. Aqueles que você termina de ler um livro super pesado. E você corre pra ele. Aquele lá específico na sua estante. Que você não larga nem por decreto. Então, é isso aí que eu quero saber. Me conta. Então é isso, gente. Meu beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.